Salve, salve, devoto! Tamo junto nessa manhã de sábado, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar o like. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ADD é a maior do mercado, então não perca a oportunidade utilizando a aba promoções, você ganha mais 10% e quer fazer uma grana extra de verdade, então é no Lobo da Bet, gente, é grana extra mesmo, você não fica horas e horas trabalhando, como é que funciona? Nós somos uma banca de especialistas, mandamos todas as dicas para vocês no Telegram, você vai copiar e colar, é copiar e colar 15, 20 minutos no seu dia, no máximo de trabalho para fazer uma renda extra sensacional, tá duvidando? Clica no link da descrição, conversa com a turma, estuda que você vai ver que a Lobo da Bet é sensacional e gerencia a net, o banco digital do empreendedor, nós temos as melhores taxas e tarifas no mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais para você, empreendedor, não cobramos mais taxa na emissão de boleto e economia para a sua empresa e para o seu cliente, não perca tempo, baixe o melhor aplicativo do melhor banco digital da internet. Galera, hoje é vídeo rápido porque tem copa, estou indo para um batizado, por isso que eu estou igual o pintinho amarelinho, mas está aí, ó. Ó, Vargas de saída do Galo, proposta por Jair e proposta espanhola. Bom, vamos falar sobre isso começando aí com Guga, senhoras e senhores. Segundo, o periodista Pepe Ellis, Real Betis, aqui ó, vamos traduzir, né, ele cobra o Betis, ele, Real Betis, testa Guga, substituto de Emerson no Atlético Mineiro, Emerson Royal. Lateral direito de 24 anos é um dos destaques da posição do Campeonato Brasileiro. Bom, senhoras e senhores, eu já falei para vocês que lá atrás o Atlético estava procurando era lateral direito, primeiro volante, né, é isso antes do Cuca sair, meia e ponta direita. Mudou com a chegada, lógico, do nosso novo técnico, ele que é zagueiro, e aí ele estava falando sempre de lateral esquerdo, mas a gente sabe que o Guga não vai ficar, eu já estou falando isso com vocês há tempo, eu dei isso em primeira mão, o Guga não quer ficar no Galo, o contrato dele acaba no final do ano, no meio do ano ele pode ensinar um pré-contrato. O Galo vende, se chegar uma proposta de 4 milhões de euros, o Galo vende. Eu não consegui apurar dentro do Atlético a informação sobre o Guga, não vou mentir para vocês, mas a verdade seja dita, lá atrás eu já tinha tido a informação que qualquer proposta que chegasse o Galo topava, dei isso em primeira mão para vocês. Então assim, até paciência e esperar um pouquinho, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas não contem com o Guga no Galo, não contem que ele fica para o preciano, contem com a sua saída, e o Atlético vai ter que buscar um reforço no mercado, e ó, não é fácil não, tem que buscar certinho. Já o Mariano na reserva, já que não tem, tem alguns três bons nomes aí soltos no mercado, quem sabe o Galo traz um deles aí. Bora para o próximo tema? Bora lá! Senhoras e senhores, o próximo tema trata-se de Eduardo Vargas. Pude apurar ontem à tarde que Eduardo Vargas tem muitas sondagens, mas nenhuma que chegou com o Capilé, mas o Atlético estuda liberar assim. Entretanto, o técnico Cudê acha que o Vargas pode ser um segundo reserva interessante para o Hulk da direita, seria Hulk titular, olha a informação que eu tive ontem, Hulk titular, Paulinho, Pavon e Vargas. E aí o Keno meio que rodou, mas não, porque consideram que o Keno vai poder puxar essa bola de trás, tá? Estão considerando isso dentro do Atlético, então ele poderia jogar ali atrás, no meio campo, puxando bola, enfim. Mas o Vargas tem sondagens, tá certo? O Atlético tá vendo, o empresário dele tá vendo, estão esperando ele voltar de viagem, por isso que a coisa não tá andando, mas tem sondagens pelo Vargas, sim. Proposta efetivada, ainda nenhuma. Mas como é que começa, gente? Começa com a sondagem, conversando, espera o jogador chegar, começa a trocar ideia e fala, ó, isso aqui pra nós. Aí sim vem proposta oficial, mas até agora proposta mesmo não tem. Mas aí tem muitas sondagens, mas nenhuma com dinheiro ainda e muita gente querendo fazer, tipo, troca, querendo liberar o jogador, pegar o jogador de graça, tá por aí. Bora pra próxima e última notícia? Falei que hoje era curtinho, não é? Bora lá! Senhoras e senhores, o pintinho amarelinho aqui tem que ir pro batizado, então vamos falar de Jair para os senhores. Jair interessa ao Grêmio. Pude apurar que o Atlético não tem interesse nenhum de negociar o Jair, nem por empréstimo e nem por liberação. Jair só sairia do Atlético por vendar e o preço é de 6 milhões de euros, segundo a informação, é de 6 milhões de euros pra cima. Ótimo preço, ótimo, ótima alternativa. O Atlético, o Jair é bom. Por exemplo, naquele time que eu formei e falei pra vocês ontem que seria o meio de campo, exemplo, Edenilson, Zaratio, Nátio, o Jair é o segundo reserva ali do lado do... Tanto do Edenilson quanto do Zaratio. Então, assim, o Jair é um cara muito útil. O Atlético, se for liberar, não deve liberar o Jair. Ele deve ficar na reserva, amargando uma reserva, ele vai ficar louco. O Jair tem muita qualidade e aí vai disputar titularidade e o Atlético vai crescer o nível. Isso que o Atlético precisa, subir o seu nível de competitividade. O Jair não tinha, por conta do esquema tático, que agora ele vai ter. E aí, mediante esse cenário, só venda que interessa. Óbvio que uma venda por 6 milhões de euros interessa muito. Só pra vocês terem uma ideia, 6 milhões vezes 5.54, nós estávamos de 33 milhões de reais. O Jair chegou de graça no Atlético. Então, assim, vale a pena uma negociação, sim, 6 milhões de euros. E consegue buscar no mercado um cara do mesmo nível do Jair e por essa quantia. Por menos que essa quantia. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho de notificação meu. Muito obrigado. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau e fui! Tchau e fui!